Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre as composições de DJ Ives Várias pessoas estavam me pedindo esse vídeo Vocês vão conhecer mais um pouco dessas composições dele Logo após a vinheta que eu me falo Emerson, vocês estão no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é minha rapaziada, esse é o meu dia O vídeo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Você se inscrevendo no canal e ativando notificações Você não pode perder nada, cara Não pode não, você não vai perder nada Porque assim, toda hora que está tendo notícia Opa, tem que atualizar a galera Então se inscreve e ative o sininho porque é muito bom isso Rapaziada, sem sombra de dúvidas DJ Ives aí o cara é sensacional O cara é um fenômeno DJ Ives é produtor musical da banda de chão de avião De Zé Vaqueiros DJ Ives também é compositor Um baita compositor Na minha concepção, um dos maiores compositores da música nordestina Claro que nós não podemos esquecer de te rir, né cara E assim, cantor também DJ Ives interpreta muito bem, cara Essa música que ele gravou com o Tassi do Acordeon Está fazendo um verdadeiro sucesso E está com uma posição muito boa aí no Spotify Brasil Mas enfim, e as pessoas da Emerson Traz um vídeo falando sobre o DJ Ives Eu falei, cara, o que eu vou trazer falando sobre o DJ Ives? Eu falei, não Então eu tenho que trazer um vídeo falando sobre as composições Desse cara que pra mim é um monstro da música nordestina, cara Então eu separei aqui 11 composições dele Que fizeram bastante sucesso aí Tanto na voz de Wesley Safadão Nathalie X, entre outros E resolvi trazer aqui pra vocês A primeira composição de DJ Ives Que eu resolvi mostrar aqui É a música Solteiro de Novo Que foi gravada por Wesley Safadão Vamos lá Cara, essa música é muito top Muito top mesmo A outra composição dele que eu resolvi trazer aqui pra vocês É a música Agora Eu Pego Mesmo Também gravada por Wesley Safadão Essa música também é muito top A outra música de DJ Ives Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É a música Inquilina Gravada por Xande Avião Ao longo desse vídeo vocês vão ver que a maioria das composições de DJ Ives Foram gravada por Wesley Safadão e Xande Avião Ou seja, esses dois cantores Sem sombra de dúvidas Tiveram uma super importância na vida dele Porque assim rapaziada Quando a sua composição é gravada por qualquer cantor Você já fica super feliz E quando a sua composição é gravada por um cantor de nível nacional Com certeza a felicidade é em dobro A outra música de DJ Ives É a música Recém Solteiro Com Xande Avião também A outra música que sem sombra de dúvidas Pra mim foi uma das maiores composições de DJ Ives Também foi na voz de Xande Avião Que é a música Uber Cara, essa música fez um verdadeiro sucesso E foi sucesso de nível nacional Essa outra música também que eu vou mostrar aqui pra vocês Já foi uma música no piseiro Uma música também que alcançou números surpreendentes Que foi a música Cidade Inteira Essa música foi um feat de Xande Avião Com Eric Land Cara, essa música também Essa música é muito sensacional A letra da música, cara É impressionante assim DJ Ives, cara Você tá de parabéns Que você é... Cara, você... Vamos dizer que o cara é um monstro O cara é um monstro O cara é bom demais Vamos ver essa música A cidade inteira A cidade inteira Nem sei o sopa não A outra música que eu resolvi mostrar aqui de DJ Ives Essa música é a música Basta você me ligar Cara, cara Se falar de música de piseiro Que fez sucesso pra mim Essa é uma das melhores Só basta você me ligar Você me ligar Pois é, rapaziada Essa música também é a composição de DJ Ives Depretada em Pochão de Avião E os Barões da Pisadinha Essa música é muito, muito top mesmo A outra música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É uma música também já no piseiro Que fez um verdadeiro sucesso na voz de Zé Vaqueiro Que é a música Tenho Medo Essa música Tenho Medo Com certeza foi uma música também Que ajudou muito o Zé Vaqueiro A estourar em todo o Nordeste Brasileiro A outra música de DJ Ives Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É uma música que o Brasil conhece Se você é da Bahia Principalmente, com certeza você conhece a música Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Cara, essa música fez um verdadeiro sucesso Na voz de Netlix e foi considerada por muitos Como uma das músicas do Carnaval Com certeza você se lembra dessa música Mas deixa aqui nos comentários Você sabia que essa música era a de DJ Ives? Se você não sabia, deixa aqui Porque essa música é muito top, cara Muito top mesmo E essa música foi uma música que ajudou Tanto DJ Ives quanto Netlix Ajudou DJ Ives por quê? Essa música, antes meu de DJ Ives Produzir essa música, de compor essa música Várias pessoas nem conheciam DJ Ives Logo depois dessa música aí Foi uma música aí que lhe levou Para todo o cenário nordestino Então, DJ Ives é um monstro Como eu já falei isso aqui Mais de 10 vezes Eu vou repetir um milhão de vezes Porque esse cara é muito bom A outra música É uma música que tá chegando agora Porque eu decidi deixar essa música Para o primeiro lugar Já que várias pessoas ainda Não estão conhecendo essa música Justamente por isso, cara Porque assim Vamos fazer uma leve comparação De DJ Ives com Thierry E a única diferença é que DJ Ives produz E Thierry já não é muito Para esse lado da produção Mas DJ Ives, apesar de ele ser Como eu falei anteriormente Compositor, produtor musical e cantor Ele agora está investindo Na sua própria carreira Apesar também de ele estar produzindo Também Xande Avião E Zé Vaqueiro, cara Então, só esses dois não Ele produz vários outros cantores aí Mas enfim Ele agora tá com a música Esquema Preferido Ele com um feat Com o Taciso do Acordeon E essa música está alcançando Números surpreendentes Cara, esse meme Rodou, rodou O Tik Tok É um dos memes Que a galera está mais gostando O meme dessa música Mas assim DJ Ives é um cara Que tem o máximo respeito Por esse cara Cara, é assim Às vezes eu acostumo Acompanhar no Instagram E eu vi que assim Olha as postagens dele O cara é muito sábio O cara é O cara sabe estudar música Porque música Não é só você gravar E soltar nas plataformas digitais Música tem marketing O vídeo de Mano Brown E falando que a música Pra você viver da música Você tem que dar 100% do seu tempo E eu acho que DJ Ives É um cara aí Que é muito dedicado Na sua carreira Mas deixa aqui nos comentários O que foi que você achou desse vídeo Gente, muito obrigado E eu espero vocês no próximo Tamo junto Tchau